Qual a história de hoje? Qual a história de hoje? Qual a história de hoje? Era uma vez o menor jardim do mundo. E se ele era assim o menor jardim, não é porque ele havia encolhido não. É o mundo que havia crescido demais. E os homens, com seus passos cada vez mais apressados, seus problemas cada vez mais preocupantes e preocupados, foram se esquecendo dos jardins e foram ficando cada vez menor, num mundo cada vez maior. Nesse menor jardim do mundo, morava um vovô Tatu Bolinha. Um lindo vovô Tatu Bolinha, que era um grande contador de histórias. Ele sabia contar mais de trezentas e tantas histórias lá na língua dos Tatu Bolinhas. Na tarde que aconteceu a história, que eu conto agora, o vovô Tatu Bolinha estava sentado numa pequena semente e se preparava para contar uma história. Para os seus netos Tatuzinhos, que já o rodeavam, para as pequenas meninas joaninhas, com seus quase vestidos de bolinhas, que iam deslizando pelas pétalas das margarinas. E também até para o inquieto grilo, que parou de pular para ouvir a história do vovô Tatu Bolinha. Até mesmo uma linda borboleta amarela. A Isaura pousou na pétala de uma flor para ouvir a história. Ah, e também estava presente o Sr. Barão, que era um besouro, com um jeito muito rabugento. Naquela tarde, o vovô Tatu Bolinha contava uma linda e triste história, que falava de um tempo e que o mundo não teria mais nenhum jardim. Ele contava a história do último jardim do mundo, que os homens se esqueceram de cuidar. Quando ele terminou de contar essa história, o Sr. Barão, aquele rabugento, olhou para o vovô Tatu Bolinha e disse assim, É, Sr. Tatu? Essa sua história me faz pensar. Esse mundo não tem mais jeito. Não há mais nada o que ser feito. Não tem mais jeito. Foi quando o vovô Tatu Bolinha sorriu e disse assim, Tem sim, Sr. Barão. Olhe lá. E apontou na direção de um avô e uma neta que se aproximavam do jardim. Eles traziam um embrulho de presente nas mãos. Desviaram o caminho de uma trilha de formigas, sentaram-se num banco e o avô desenbrulhou o presente, que era um livro. Abriu o livro e começou a contar uma história que começava exatamente assim. Era uma vez o menor jardim do mundo. Foi então que o vovô Tatu Bolinha sorriu e disse, Viu, Sr. Barão, como o mundo ainda tem jeito? Enquanto adultos e crianças, meninos e meninas, pararem o tempo, amansarem as horas, para contar, ler e ouvir histórias, o mundo tem jeito sim. E ainda há muito. Há muito o que ser feito. Quem ouve uma história, ganha uma memória. Tchau, tchau, tchau.